Abertura Hoje estamos aqui para desmontar as motas, vamos começar pela minha. Como vocês viram no último vídeo, fizemos já a voltinha de despedida, na verdade vai perder um bocadinho a identidade. A imagem verdadeira vai ficar. Sim, sim, sim. Sobre nós. Nós, sim. Mas aqui as outras personagens do canal, portanto as nossas motas, como tudo, a primeira fase é o desmontar, o desmontar das motas e é isso que vamos fazer hoje, vamos começar a desmontar aqui a minha mota, a mota dele, a primeira dele, que é para se falhar alguma coisa, falha na dele, não falha na minha e vamos fazer isso, vamos desmontar, acompanha a Ior nesse processo agora de desmontagem da mota, vamos a isso. Vamos. Vamos. Vamos, vamos.. Vamos, vamos... Vamos. Música 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 Zé, on fire! São quantas fases? Já saiu a forqueta da frente, tanto roda e tudo, a parte da frente, guiador e tudo, já saiu os baralamas, tanto de frente e trás, lado, os capos também já estão por aí alguns. E está tudo organizado, está tudo organizadíssimo. A garagem não é também assim muito grande, mas pá, dá perfeitamente. Vai ser mais um detalhe, temos aqui a parte elétrica que... É uma dor de cabeça que eu vou deixar para ele, pode ser? A moto do João já está quase despida. Agora vamos à minha. Eu não sei se vou ter coragem para fazer isto à minha moto, mas ok. Ah pá, é fácil, por isto? É, é um instantinho. É rapidinho. É fácil na moto dos outros. É, isto também. Mas estira. Exato. Secure a mala. Vamos a tudo agora? Vamos lá, vamos fazer a minha. É, corretamente vamos a isso. Vá? Vamos a isso. Exato, agora chegou a moto da... Chegou a ver... Chegou a minha moto. Chegou a moto da... Exato. E eu é que não acordei. Saltamos na... Foi um... Saltamos da garagem... Da minha garagem. Para? Minha garagem, exatamente. Estamos agora aqui com a moto do Hugo. Chegou a ver agora da moto do Hugo. E teve assim uns marteles e não sei o que mais. Portanto é para desmontar. A gente tem tempo a fazer experiências naturais. Foi um vídeo muito rápido, é verdade, ok. Na minha moto, tínhamos muito trabalho para fazer. Que tanto aquilo foi essencialmente foi desmontar. O máximo que conseguimos desmontar. E hoje vai ser aqui a vez a moto do Hugo. Mas acho que... Vamos tentar criar aqui algumas dicas. Também possa ser importante. Para quem quer desmontar aí as motas. Que não fizemos essas dicas na minha moto. Mas vamos tentar fazê-las aqui. Rega número 1. Número 1. Desligar a bateria. Primeira coisa é desligar a bateria. Vamos começar a trabalhar na moto essencialmente. Nós vamos fazer desmontar. Portanto. Desligam a bateria. Primeira coisa. Vamos a isso? Ok? É isso. Malta. Malta. Desliga, vai desmontando que eu vou fazer. E a bateria. Uma das regras também que nós temos aqui. Não sei se é o mais correto ou não. Mas é uma das formas que nós aplicamos. Tudo o que nós tiramos. Voltamos outra vez a pôr os parafusos no sítio. Para os parafusos não estarem perdidos aí, não é? Ia. Se formos a juntar todos os parafusos dentro de uma embalagem qualquer. Depois quando for para montar não sabemos quais são. Assim que tiramos a peça. Ok? E os parafusos daquela peça voltam outra vez a ir para o sítio. Se os parafusos forem na própria mota, pá, voltamos a ver os parafusos na mota, não é? Sem dúvida. E é mais fácil saber naquele sítio tem que ter parafusos. Ok? E sabemos que parafusos é que são daquele sítio. Portanto, é uma regra que utilizamos. Aí tem funcionado bem. E é uma boa regra. Então, Saruco, o que estás a fazer? Estou a bloquear a minha suicide shift. É, ele queixava-se muito, não é? Ele queixava-se de conseguir arrancar e não sei o que mais, mas acabou por ceder. Está-me a custar o meu de tirar isto. Não está a custar de tirar do sítio. Está a custar de tirar. Quantos anos estivesse assim a conduzir com a suicide shift? Sim, vamos lá. Para aí mais do meio do dia de anos. A vontade. E arrepende-te? Não. É top. É top. Só que no trânsito... E tem as suas vantagens por algumas partes. Acabam de ser... Se calou. Já foi. Outra das coisas que é conveniente ter à mão quando estamos a fazer este tipo de trabalhos é WD-40 ou algo igual, não é? Para si. Não tem que ser desta marca. Mas vai facilitar imenso por causa dos parafugos. Porque a maior parte deles estão perros. E isto vai ajudar imenso. WD-40. Ok, Malta? Vai um bocadinho separado. Alessandro, o que é que se passa? O que é que aconteceu? Olha, é muito trabalho. Continua a ter duas rodas. Ah não. Tem quatro. Tem quatro. Mas está-se bem. Bom, então já saíram os... As peseiras originais da Virago. São estas. E que eu tinha modificado para pôr... Suicide Shifts. Ok? E... Fora com estas. E as novas. Os avances que comprei para colocar na Virago. Já vão ter um funcionamento normal. Mas... Serão os avances que vão ficar mais à frente. Para dar um bocado mais conforto. Coisa que esta não dava. O que é que você acha, seu Esbolo? Pá, acho bem. Finalmente. Assim também já consegui conduzir a tua moto, como deve ser. Eu estava a pensar mesmo nisso. Terminamos então aqui o desmontar da Virago. E agora vou-vos dar aqui um walk-around para vocês verem como é que isto ficou. Pronto. Uma das peças que recebo foi o guarda-lamas. Que é uma das alterações. Já está aqui mais ou menos o aspecto com que ele vai ficar. Tirámos também aqui o banco. Ok? Tirámos o depósito. Tirámos as tampas laterais. Que ainda não sabemos se vão ficar as mesmas ou se vamos mudar. Estamos à espera aí das vossas opiniões também. Já fizemos aqui uma pequena alteração no farol. Descemos um bocadinho. Não no farol em si mesmo, mas no aspecto. Saíram os escapos. Seu aqui o guarda-lamas na frente também. Este é para desistir. E saíram os escapos também que vão ser modificados. Ok? Isto é o aspecto com que ela ficou sem as peças. Seu tudo. Tudo que estava a mais saiu. No farol em meio. Está tudo lá fora. É o que está a mais. O que é para guardar? Ficam cá dentro. Como é óbvio. Ok? Este foi o walk-around a viralho. E agora? Agora nem sei o que faço. Já fizeste o walk-around? Já. Agora é a minha vez de fazer o walk-around à minha moto. Eles ainda não viram. Portanto, vou fazer agora o walk-around à minha moto. Vamos a isso? Um saltinho à tela. E aqui estamos nós, na minha garagem. Um salto, um banão. E chegamos logo aqui à minha garagem. Vou fazer aqui um walk-around. Portanto, uma voltinha aqui à minha moto. Já fiz aí uma alteração aqui ao quadro. Vejam o que é que eu já fiz ali ao quadro. Vejam aí. Vou começar aqui a cortar algumas coisas aqui na moto. Neste caso aqui no quadro. Vou tirar aqui o canhão da chave. Vai deixar de ter aqui este canhão. Vou pôr um outro. E vou tirar aqui uma base de apoio que é do antigo depósito. Que eu vou colocar um novo depósito. Vamos começar. Vamos começar a cortar. Vamos a isso? Pá. Proteção, malta. Proteção. E aí o quadro. Já dei-me a trabalhar assim mais ou menos. Já aquilo foi mais do que eu estava à espera. Mas vamos mostrar como é que está a moto neste momento. Ok. Guarda lá mas fora. Como conseguem ver. E já ter aqui as tampas aqui da correia também. Praticamente a roda toda. Praticamente aqui à vista. No próximo vídeo depois vou tirar já a roda. Para conseguir tirar aqui polia. E para fazer outras alterações. Assento também já foi. E depósito também como conseguem ver também já foi. E aqui a maior aventura de todas é a parte da cabelagem. Portanto já tive aqui a descarnar toda aqui a cabelagem. Para pôr aqui os fios todos à amostra. Para conseguir identificar o que é que é o que é. Porque muitos dos fios vão sair. Os fios essencialmente estão ligados ao guiador. Olha está ali o guiador ali atrás. A olhar para mim. E como eu vou ter. Como vou meter a novo guiador e mais. Não é só o guiador. Acho que é tão novo. Essas coisas lhes vão alterar. Eu tenho conseguido identificar o que é que é o que é. Porque também vou fazer aqui uma alteração. Aqui à parte da centralina. Não é centralina. É central elétrica. Mas no próximo vídeo vocês vão ver se conseguiu perceber melhor. Aqui em baixo também já os pôs a pé já foram. Já teria inclusive ali a tampa da polia. Que também vai se ficar. Para o próximo vídeo que acabou de fazer aqui. Aqui à frente. Falta aqui o essencial. Portanto. A fruqueta de frente e a roda e a janta e tudo mais alguma coisa. Isso eu mandei para o meu mecânico. E uma parte mais específica. Ele vai avançar com este trabalho. Enquanto eu vou. Adiantar trabalho. Aqui no resto da moto. Aqui neste lado. Alterações. Teu-se o escape. Portanto o escape já foi. Acho que ele está ali atrás. Está ali o escape ali atrás. Está ali o menino. E aqui praticamente foi tirar o escape. Foi tirar também a tampa lateral. Para já aqui não há assim muita novidade. Aqui deste lado. Já agora. Ficou aqui com. O novo. O novo filtro de ar. Este foi o primeiro. Acho que a Odisseia começou por aqui. Matei aqui o filtro de ar. Depois aí disputou o resto. Mas este aqui já é o novo filtro de ar. Acho que. Acho que. Ficar mais bonito aqui nesta nota. Essa é a minha opinião. Vocês também podem dizer o que vocês acham. Mas. Mesmo assim. O filtro de ar também vai ser. Alguma coisa modificada ali. Vai ver. Vou fazer ali uma. Uma alteração. Ok. Principalmente em termos de cor. De resto. As peças já estão aqui. Espalhadas. Ok. Já aqui. A garagem. Parece aqui uma. Uma sucata quase. Vamos dizer isso. Aqui o depósito. Na verdade. O antigo depósito. Porque. É verdade. Vou pôr um depósito novo. Aqui as tampas laterais. E depois aqui as peças que já sobraram a moto. E provavelmente nunca mais voltam a moto. Eu utilizo muito aqui estas caixas. Ok. Porque dá um jeito para conseguir ver. De lado o que é que está dentro dela. Entretanto também começaram a chegar aqui. Mais umas caixinhas. Aqui para a moto. Não sei se vos interessava fazer aqui o unboxing. Aqui das caixas. Ou das coisas que estão a chegar. Escrevam nos comentários. E depois dependendo. Da adesão. Talvez ainda se faça o unboxing. Das peças que estão a chegar. Aqui para a moto. E é isso. É como está a minha moto neste momento. Como conseguem ver. Acho que o que vai sobrar. Vai ser o motor. Vai ser o quadro. Eu diria as rodas. Mas nem as rodas. Nada disso. Vai ser tudo novo. É uma aventura. Como conseguem imaginar. Mas está. Está de algum gosto. Está. Não. É isso malta. Portanto. Agora é continuar. Continuar aqui a sujar as mãos. Vamos a isso. Um restito de descanso. Depois de... Sim. Sim. Está aqui a desmontar aqui as meninas. Portanto. Primeiro vídeo. Foi o desmontar. Vai ser a modi 6. É a primeira fase. Tem que pular mais alto eu. Para conseguir ouvir. Para trabalhar. É verdade. Para trabalhar. Para trabalhar. Ninguém está aqui. Para trabalhar. Ninguém está aqui. Temos aqui o vizinho. Também quer aparecer aqui. Ou pelo menos. Quer ser ouvido. Ou no áudio. É só áudio. É só áudio. Bom. Primeira parte do desmontar. Primeira parte das alterações. Já estão as meninas despidas. Primeira fase. Obviamente como tudo. Já começaram a surgir algumas surpresas. Algumas dias. Algumas ideias também. Espero que seja útil para alguém. Bem. Sempre sempre útil. Os erros dos outros. São sempre úteis para alguém. É. E vai surgir muitos erros. Eu acredito que vai surgir. Portanto. Não sejam tão críticos. Mas. Tenham paciência. A parte fácil está feita. Sim. O desmontar. O desmontar. Há peças ainda para chegarem. Portanto. Ainda vamos ver essas peças que vão chegar. Há peças que ainda vão ter que ser encomendadas. É verdade. Porque surgiram algumas surpresas pelo meio. Também algumas ideias. E algumas ideias. O desmontar. E foi a primeira fase. Foi a primeira fase. O desmontar. Espero que tenham gostado. Pelo menos. Sei que não gostou tanto a vocês como gostou a nós. Já. Gostou um bocadinho. Sim. Aqui só. Queria só acrescentar. Muito mal do primeiro vídeo. Nós dissemos que era a despedida das meninas. Na verdade. É uma despedida. Na identidade inicial das meninas. É. Das nossas motas. Porque. Nunca mais vão ter aquela imagem que vocês conhecem. Essa mudança. É uma mudança radical. E foi. Portanto. Foi uma despedida. A nossa ver. Foi mesmo uma despedida. Daquela imagem. Daquela. Como elas estavam. Portanto. Como elas vão ficar. Vão ficar. Completamente diferente. É essa a intenção. É essa a ideia. Sim senhor. Eu não conseguiria dizer melhor. Sim senhor. Muita malta começou a dizer. Ah despedida. Foi o. O clickbait. Quer dizer. Para chegar lá. Só para ver. Foi falsa publicidade. Nada disso. Não. Foi. É uma mudança. Porque para nós. Nós despedimos mesmo. O que elas deram. Já deu para ver. Pelo que a gente está a tirar. Que as motas vão ficar. No mínimo. Muito diferentes. Muito diferentes sim. Não é? Por isso é que a gente disse. Despedida. Não das motas. A minha. Nesse momento como conseguem ver. Está praticamente só no motor. Portanto. E a minha. Sim. Para lá vai também. Eu espero bem que não. Mas pronto. Para lá vai também. Malta. O meu vizinho não se cava. Por isso a gente tem que continuar. É. Sim. E vamos continuar. E nós vamos continuar. Malta. Estejam atentos nos próximos vídeos. Apá. Subscrevam também. Já há muito tempo que não digo isso. Portanto. Subscrevam. Ok. E. O like. É. Sim. Já agora. Pode ser que sim. Ok. Malta. Até uma próxima. Abraço. Fiquem bem. Tudo bem. Tchau. Obrigado. Obrigado. Eis.